E aí, galera do Alambrado, beleza? Olha, esse dia 19 fez um ano que o Zé Ruela do Luan jogou a última vez pelo Corinthians. Uma vergonha, né? É, nosso parceiro aqui de Alambrado, inclusive o Rodrigo Vessoni do Meu Timão, informou a gente aí que foram gastos mais ou menos no Luan, no período aí, nesse período todo desde que ele foi contratado, entre salários, luvas, enfim. Toda a grana investida a mais de 70 milhões de reais. Uma vergonha, um dinheiro jogado fora, pagou uma grana até para o Grêmio. Aí eu fico pensando, vocês acham que o Renato Gaúcho liberaria o Luan se o Luan estivesse em grande fase no Grêmio na época? Isso daí me cheira muito mal até hoje. Muito estranha essa contratação do Luan, que ele veio na gestão do antecessor do Duílio aí. Então é complicado, né? Lidar com o dinheiro dos outros é muito fácil, né? Por isso que eu acho que dirigente de futebol devia ser responsabilizado com os próprios bens. É que tem gente que se você for olhar aí não tem bem nenhum no nome, né? É curioso essas coisas. Mas Luan, ganhando essa bala que você ganha por mês, é uma vergonha você não ter motivação para jogar bola, rapaz. Jogava no maior time do Brasil, um dos maiores salários desse time. Você não sequer honrar a camisa que veste, enfim. Profissionalismo zero. Muito vergonhoso a postura desse jogador. Só espero que o Corinthians rompa o contrato com ele para gastar o menos possível, ou pelo menos redimir do que já foi gasto. Uma vergonha. Uma vergonha. Um ano sem jogar um jogador que custa 800 pau por mês para o time. É triste. Muito triste.